DENKO E DENKO IEEE Música Música Todas as raças, a todos os gregos, a XFN. Música Lá ele ainda era um gajo miúdo, portanto eles vieram para a metrópole em 1963, portanto ele tinha 13 anos, portanto ainda era um gajo novo. O Sérgio foi o grande educador de uma série de pessoas. Apesar de ele estar em Lisboa, ele falava para a maior parte das pessoas fora de Lisboa. Porque nós em Alcobaça e outras terras espalhadas pelo país, não tínhamos acesso a nada. E nada era a mesma verdade, nos 80 era pouquíssima coisa. E pensei, este gajo tem esta voz como? Eu não consegui fumar. Antes das emissões tentava fumar para ver se conseguia criar aquele tom. Tivemos a oportunidade de trabalhar de uma forma particularmente livre, ou seja, não havia nenhum tipo de constrangimento. Nessa altura a imagem que eu tinha era que o Sérgio era uma pessoa, ou um pirata, ou um excêntrico. Se estes somos o perturbo? É absolutamente justo. Trabalhámos fora de horas a produzi-los. E era a única pessoa que me interessava. que me desse a opinião era o António Sérgio. Portanto, ao eu ao Calú, normalmente levávamos umas gravações, assim, dessas, rough mesmo, para o António Sérgio nos dizer qualquer coisa. A primeira vez que eu ouvi rap foi no programa do António Sérgio, na rádio comercial. Eu, a brincar, eu digo que o Sérgio foi o responsável por eu me ter portado bem muitas noites. Porque eu parava a chamada curtição para a uma da manhã estar em casa religiosamente a ouvir o Rotação. O termo independente não existia, nem independente, nem hindi, que se veio a popularizar mais tarde. O que acontecia era que as pessoas, através do programa O Som da Frente, colocaram um carimbo na música que ouvia no Som da Frente e chamavam O Som da Frente. Eu não estaria com certeza aqui se não fosse pelo Sérgio. É um exemplo para mim de alguém que conseguiu fazer aquilo que gostava de fazer e viver disso. Seguir o António Sérgio era um acontecimento. Acho que esta é daquelas memórias que merece ser preservada porque é uma memória com o futuro, não é uma memória do passado. Muitas vezes estou a ver uma banda naquela e esta banda eu conhecia pelo que o Sérgio a passou. Portanto, isso é muito importante e é uma raiz que nunca me vai sair. Chameleons, The Sound, Passions. Sex Pistols, Clash, Den. Os Smiths, os Cure. Kraftwerk. O Shriekback. Para o Corpo Diplomatic. Os Sex. Os Sculpto, os DPS modos. The Fall. Extra Specs. The Bauhaus, por exemplo. Echo and the Bunnymen. É como o Joy Division. This Mortal Coil. She Loves Jazz Ball. The Killing Joke. Os Rádio Macau. Os Sétimo Lucião. Gun Club. Os Motorheads. Os Den Society. Os Art of Noise e os New Order. A Luz Metálica. Os Psychedelic Force. Os Zizi Topic. Os V-Purple. Os Black Sabbath. Os Jesus de Mary Shaina. Os Acept. A Alison Moira. Os Tion Drop Explodes. Os Mercado Rev. Oasis. O Lucinda Williams. O Lucinda Williams. O Lucinda Williams. Johnny Dalt. A Diamante Galas. Tinário Wang. Os Trust. A Queens of the Stone Age. Orphine. Os Mora República Maçónica. Os Mora República Maçónica. Os Daft Punk. Os Daft Punk. Os Inter Ace. O Lucinda Phillips. Os Pictures. Muitas vezes as pessoas ligavam e diziam, eu ouvi-te, ia no carro e tive de parar, cheguei à porta de casa e fiquei-te a ouvir. E eu acho que isso é a grande magia da rádio, é quando nós conseguimos tocar alguém ao ponto de, mesmo cansado, em fim de dia, não desligar o carro porque está a ouvir alguém do outro lado a passar música.